Oi gente, tudo bem? Olha essa cachorrinha, extremamente boazinha, está pra adoção, tá? Se você não puder ficar com ela, ela ajuda a compartilhar. Marca alguém que talvez queira adotar essa cachorrinha. Ela é lindinha, maravilhosa, super boazinha. Ela foi encontrada na rua e ela quase não tava nem um dano de tão fraca que ela tava, tá? Fiz o exame de sangue dela, foi constatado que ela tava com hernipeose, a doença transmitida através do garrapato. Não pega na gente, tá? A gente pode ficar tranquila, já tá em tratamento. E ela precisava urgente de uma transfusão, ela tava nem levantando. E como tem muita gente boa, a gente conseguiu um doador. E o primeiro doador, tivemos a sorte aí já dele ser compatível, tá? Então ela tomou sangue, gente, e já no outro dia já tava outra cachorra, já tá comendo, tá brincando, tá ativa. Um leve detalhe também, né? A barriga dela tava meio grande, então eu pedi pra fazer um ultrassom. Dos magos, um menor, né? Mas ela tem aí aproximadamente 7 bebês ainda na barriga. Gente, como que a gente vai devolver essa cachorra na rua? Não tem condições, né? Então ajuda a compartilhar, pra gente arrumar um dono pra ela. E a gente ajuda depois também a doar os filhotes, se vocês não quiserem ficar, né? Com 7 mais 1, né? E a gente ajuda a doar os filhotes também. E ela também vai com todo o tratamento, que agora tá tomando um comprimidinho de manhã, uma tarde. Então assim, o tratamento dela agora tá bem tranquilo mesmo, porque ela precisa mesmo de muito carinho, muito amor. Mas gente, não tem como devolver ela na rua pra terminar uma gestação. Ela tá com aproximadamente aí 30 dias de gestação. Então tem mais 30 dias, como é que vai ficar na rua? Precisa de remédio, né? E não tem como. Gente, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva lá, tá? Assina também as notificações, que assim que... Sempre quando tiver um vídeo diferente, uma coisa legal, vou estar sempre postando pra vocês. Siga também, gente, no Instagram, Thalita Portugal Lom Novet, ou no Facebook, Thalita Portugal Lom Novet também. Porque ali a gente consegue fazer mais comentário, mostrar pra vocês como é que andam os cachorros, tá? Como é que anda a recuperação, que é bem legal a gente ver a evolução aí dos tratamentos. Pessoal que gosta, né? Que adota, gente. Isso aí é legal, mas no YouTube eu não consigo comentar. Ou se tem um jeito também, não sei. Então ali no Face, no Instagram eu consigo, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.